Transformei minha vida pro mal, não corromper minha alma Toda energia boa que me cerca nunca falha Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado Eu levo a estima numa margem inigualável Transformei minha vida pro mal, não corromper minha alma Toda energia boa que me cerca nunca falha Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado Eu levo a estima numa margem inigualável Ela quer me namorar, cê tá brincando Viciou em mim, mas não quero te ver chorando Dispensando sentimentos fingidos, não sei se eu Dentro de você, me não sei que é coisa de Deus Vinha o meu gordão, você pelada me instiga Desde que nasci, essa missão é toda minha Planos pra família, bem como eu nunca tinha visto Trago ou melhor, sei que o futuro tá comigo Diferenciada, sabe fazer tudo Isso que me ganha louca, perde mais você fervendo na minha cama Prazer infinito, entrelaço sem neurose Foda-se o mundo e que isso nunca esgode Transformei minha vida pro mal, não corromper minha alma Toda energia boa que me cerca nunca falha Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado Eu levo a estima numa margem inigualável Transformei minha vida pro mal, não corromper minha alma Toda energia boa que me cerca nunca falha Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado Eu levo a estima numa margem inigualável Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado 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 Hoje tudo brilha, é fato, eu sou abençoado